Dia 31 de dezembro, galera, de 2022, preparados pra embarcar numa aventura com a gente? Mãe, como é que tá? Você... Nada, não sei, gente. O coração tá batendo muito. Eu não sabia. A minha mãe não gostou nada dessa ideia da gente ver os fogos de lancha, nada, nada, nada. Aqui nesse carrinho, galera, tá indo todas as coisas, tem até a ceia de Ano Novo aí dentro. O que colete você trouxe? Tu trouxe três boias, não foi? Minha mãe trouxe três boias, super segura. Uhul! Que legal, Jojão! Sentiu na Disney? Não, nada a ver, irmão. Eu nunca vivi uma experiência dessa, só vai ser a primeira vez vendo os fogos assim de pertinho, sabe? Estou de problema, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. A família toda de douradinho, né, Jojão? Tá bonitinho, calma. Dourado até na cara, você viu? Vim, é um pouquinho da maquiagem minha que tá nele. Pai e a mãe do Diego também vieram, tá, pra esse passeio. E a Adriana, acho que tá com um pouquinho de medo. Eu? Eu? O mar é meu escritório. Uau, uau, uau! Esse 2023 vai começar daquele jeito. Olha isso aqui do meu lado, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Não, meu amor, é o que tá atrás de vocês. É o que tá atrás. Tem uns que tá tendo festa, que maneiro. Chegamos na nossa lancha, gente. É a última. Caraca, a gente andou isso tudo. Primeira a entrar na lancha. Eu não quero morrer. Minha mãe já tá passando. Essa perna fria aí, ó. Desceu a escadinha, primeira portinha à esquerda. Eles estão enfileirados direitinho, tá? Eita glória! Olha o saveirão passando do nosso lado. Mó festão, ô! Ok, balada! Tem uma cama aqui dentro, gente. A galera já colocou a bolsa aqui em cima já da cama. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu vou cair! Vou abrir! Enquanto isso, a lancha vai andando. Eita, eita, tá dando porta. Primeiro! Esse aqui vai pro Everson! Eita! Puxa a saca! Puxa a saca! Eu sou rica! Olha quem tava ali na frente do barco, Valentina. É seguro pra eu ir aí? É, mas só que às vezes eu não mando. Cara, que maneiro! Puxa a saca! Um, dois, três, e... Vai! Raras, olha o arra! Não, tem que ser chábia, tu é? Tá bom! Ai, Diego! Eu tô enjoada também. Eu tô muito enjoada. Eu não tô brincando, não. Eu sou enjoada, tem que se balança. Quando eu te vi, meu coração quase parou. Pensei comigo, bem baixinho, se amou. Mas também com um sorriso lindo assim. Meus sentimentos já ficam amados. 11,58. Vem, 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 vem que vem. Vem que vem. Bora, Diego. Eita! Eu não quero, sou obrigado. Parabéns. Algum cultura de bom pra você e pra sua família. E agora vai chegar o nosso 2023. Falta um minuto. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega os fotos, pega os fotos. Esperando ansiosa. 3, 2, 1... Ai, meu Deus! Estou emocionado, filho! Foi muito bom! Eu não tenho água aqui! Lá você vai mais um ano, hein? Fala em Lávara! Bonitas, não é? esse ano é isso nossa umas horas de passeio rodrigo está aqui passando mal de joado que eu vandei ele estou só um pouquinho só um pouco vai balançar muito o barco vai balançar muito olha isso meu deus passou a voar ferrou ferrou segura segura que vai cair tudo segura que vai cair tudo segura que vai cair tudo gente vai cair gente a galera misericórdia são de que de longe tem poder a gente chegou a chegar a chegar Uou! 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 3, 2, 23! I think tomorrow Let's get what you know Suzy! Suzy! I'll become the same Honey, let's get what you know I always ask you right now Everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Olha onde minha pulseira tá grudada Joyce! Joyce! A pulseira... A pulseira grudou O que passa na cabeça dela? A gente foi a Copa Peirinho Que hoje tem campeonato Jaqueline Vai ver que eu te escuro Olha o helicóptero tá passando ali Pra te recuperar Depois de minha mãe vem agora Enrola, enrola O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? A gente arregou Pediu pro carinho do teu pé Meu cunhado tá bastante... Debilitado Vambora, vambora Estragou nosso ano novo Estragou nosso ano novo Tá enjoado? Eu não, pô Você quer ficar até 5 da manhã Muito fraco Primeira decepção, hein? A gente vai voltar pra casa A gente vai voltar pra casa, tá bom? Eu fico muito triste com a notícia dessa Feliz ano novo Quero encerrar aqui desejando muitas coisas boas pra vocês, gente Hoje é o primeiro dia de janeiro E o sol tá assim, brilhando Tá quente pra caraca Então isso é um sinal de que nosso ano vai ser maravilhoso Muitas coisas boas pra você e pra sua família também, tá bom? Eu conto com vocês, cara, pra gente poder estar juntinho Como a gente esteve no ano passado, né? Ano retrasado também Tem gente aqui do canal que já é um pouquinho antiga E aí, nesse ano de 2023 A gente tem que estar mais que muito junto Mais que muito junto pra poder compartilhar tudo E a gente conseguir bater os nossos 10 milhões Porque é muito sonhado Vamos que tem muita coisa pela frente Quero gravar muita novelinha pra vocês Eu não sei se vocês gostam, né? Pode deixar aqui nos comentários Qual o vídeo que vocês querem ver no canal Combinado? Até o próximo Fui!